A equipe da ROCAM, do 3º BPM, realizava um patrulhamento de rotina na rua Itacolomi, no bairro Menino Deus, em Pato Branco. Ao passar por este veículo, o Fusion, com dois rapazes em seu interior, suspeitou e decidiu realizar a abordagem. Acabou localizando a droga nesta mochila, 2,4 kg de maconha. O soldado Figueiredo, da ROCAM, contou como foi a apreensão que resultou na prisão dos dois suspeitos, a apreensão do Fusion e da droga, todos conduzidos à 5ª SDP. Posteriormente, conversado com os abordados, um assumiu a posse da droga, mas em conversa com os dois houve bastante divergência de informações, por isso a equipe caminhou os dois indivíduos até a 5ª SDP, onde vão prestar esclarecimentos sobre esse fato.